O que, cara? Eu quero fazer uma declaração. Eu toco violão e a primeira música que eu aprendi quando eu tinha 12 anos foi Você é Luís. E a sua calcinha de que é? É branca. Eu ia perguntar aí, Sarrão, nessa sua loucura com calcinha, você tem uma preferência por um tempo? Não, eu tenho preferência pela mulher. Pela mulher. Agora, assim, o embrulho, eu gosto de cor de branco, preto, vermelho, cor de rosa. Agora, tem talvez a mulher que assente mais com a rosa do que com a branca. Eu gosto de calcinha amarela pra mulher morena. Mulher morena de calcinha amarela é uma tensão. E aquelas calcinhas, Jô, que tem um gato na frente? Você chegou a... Tem cara de gatinho. Tem cara de gatinho, cara de elefante. Tem cara de bêssimo, maçã. Olha, eu tenho essas todas. Então, e essa cirurgia aí? Vai, vai, vai. Pela sinagal, vai passar. É de luz acesa mesmo? É de ladinho. É de ladinho? É de ladinho. Atenção. Olha, os caras têm que tomar. Olha, a gente tem que tomar. Essa aqui é a pessoa aí. Vai lá. Assina a calcinha. Não, tá bom. Assina a calcinha. É da gota séria. Eu quero ver essa assinatura. Cuidado que você tá relaxando na frente. Eu já tô... Pronto. Olha aí. Você pode gerar uma briga em casa. Eu sempre falo dos caras. Os caras têm uma assinatura vinha na calcinha. Resolve o problema antigo. Porque sabe o problema não funcional? O cara já fica nervoso, rasga a calcinha e tem um clima. Ai.